Uma luta que já se vinha esperando desde o último capítulo do mangá de Dragon Ball Super Que agora se iniciou no capítulo 102, cercado de polêmicas Afinal, é forçado o Gohan a sair de um nível de poder nivelado ali Com o Super Saiyajin Blue pra conseguir rivalizar com o instinto superior do Goku? E a arte do Toyotaro nesse capítulo aí Me pareceu que ele não teve nem tempo de fazer ali os desenhos, dar polimento, nem nada E a coreografia também bem questionável Bom, é disso e muito mais que vamos falar no vídeo de hoje Do capítulo 102 do mangá de Dragon Ball Super Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao AnimaZ No vídeo de hoje então vamos comentar desse capítulo 102 Minhas expectativas pro 103, então vai ser um vídeo bem interessante Eu vou pedir pra você se inscrever, deixar o like e comentar suas impressões do capítulo 102 O que você achou? Curtiu ou não curtiu? Comenta aí que eu quero saber Então, bora pro vídeo O capítulo começa ali com o Goku levando geral para o planeta do Bios Gohan, Trunks e Goten é a primeira vez que estão indo lá Isso é bem interessante porque já abre muitas portas para envolvimento deles ali com treinamento Será que Goten e Trunks podem vir a treinar com Whis? O que seria deixar mais galera poderosa ali? Já temos lá, Goku, Vegeta, Broly, Gohan agora, Piccolo Imagina colocar mais Goten e Trunks na parada? Seria interessante Carmine e o soldadinho dele também vai para fazer alguns registros ali E após isso a gente já iria começar com a luta do Goku contra o Gohan Mas o Vegeta acabou sugerindo uma luta do Goten e do Trunks contra o Gohan Até para ver o nível de poder que o Trunks estava Então é isso que o Vegeta sugere E isso acabou sendo para mim o ponto alto do capítulo aqui A luta do Gohan contra Trunks e Goten E nessa luta o Gohan já começa se transformando em Super Saiyajin Goten e Trunks mantém na base Então, consequentemente, o Gohan é bem superior a eles Mas ali dá uma nivelada quando os dois se transformam O que surpreende o Broly E isso é muito interessante Porque o Broly ainda não tem controle dos poderes do Super Saiyajin E até se a gente pega pelo contexto do mangá e não do filme Me parece que no mangá o Broly não chegou a ter o poder do Super Saiyajin Full Power Super Saiyajin Lendário, Super Saiyajin Berserker de cabelo verde Ele não liberou ainda Isso é algo do filme Todas as retratações que a gente tem do Broly no mangá Seja em flashback ou artes promocionais Artes que o Toyotaro faz Ele só desenhou o Broly na sua forma de Super Saiyajin Então talvez no mangá estão guardando até essa transformação de cabelos verdes Como um trunfo do Broly Como algo que vai surpreender a galera Porque eles não viram ainda, teoricamente É o que eu imagino aqui Então nem o Super Saiyajin ele tem o controle E quando ele tiver o controle do Super Saiyajin Pode ser que aí sim Venha o Super Saiyajin Lendário O Super Saiyajin de cabelo verde do Broly Esse momento no mangá pode aguardar meu parceiro Vai ser interessantíssimo E o Whis pode ser o pivô aí que vai ajudar ele também Já que eles dois ali a gente vê tendo uma interação legal É meio que também de mestre e pupilo né Isso é bem legal E a luta dos três Saiyajins continua Sendo ali o Gohan bem superior aos dois Algo interessante também que o Gohan observa É que os dois continuaram treinando Eles estavam treinando ali em segredo Estavam sincronizando movimentos Talvez ali ficando mais fortes também E o Ten Trunks são dois personagens que também tem um potencial absurdo Porque já tinha o Super Saiyajin Já tinha uma quantidade de células S muito grandes Então o Ten Trunks treinarem é algo que pode deixar o Universo 7 Ainda mais roubado do que já tá E nessa luta também tivemos um momento bem legal do Trunks ali contra o Gohan Onde a gente pôde ver ali uma breve proximidade dos dois né O que faz assim eu pensar O que faz a gente pensar ali É a relação que eles tiveram no futuro né No futuro do Trunks Onde o Gohan era o mestre dele E o Trunks o pupilo E ali só de ter uma página com eles ali meio que se encarando Trocando alguns golpes Já já dá uma aquecida no coraçãozinho de quem é fã mesmo ali E sabe que esses dois ali Por mais que sejam realidades diferentes Tem uma conexão muito bonita Muito da hora Que vai ser interessante né Se eles souberem criar algo aqui também Na linha do tempo atual E a luta continua E o Gohan finalmente ativa a sua forma Ultimate Hã? Quem pegou isso aqui no mangá hein? Bom Finalmente Tivemos ali dentro da história Dentro do mundo dos personagens de Dragon Ball Um nome para essa forma do Gohan Isso é algo que sempre veio de fora Seja dos jogos Seja dos fãs Seja dos guias oficiais de Dragon Ball Mas agora dentro da história ali A gente já tem um nome definitivo O nome dela é Ultimate A transformação do Gohan agora se chama Ultimate Era chamada de mística Era chamada de poder definitivo O poder total Mas agora é Ultimate E eu entendo que Tem uma polêmica nisso aqui também Porque esse estado Esse poder aí Quando surgiu com o Gohan lá em Dragon Ball Z A gente entendia que não era necessariamente uma transformação Já que Era colocar todo o potencial de poderes do Gohan Na sua forma base Sem ter a necessidade de se transformar Mas Com o passar do tempo Acho que até pela exploração que também veio de fora Seja em jogos Seja também em qualquer coisa ali Depois até em filmes A gente vê que isso era utilizado como uma transformação mesmo Não era algo que estava naturalmente dentro do Gohan Tipo ele está na forma base E ali ele já está na forma Ultimate Não Sempre precisou de um gatilho De alguma coisa dele Carregar poder Para que ali eles viessem a despertar A sua forma Ultimate Esse é o nome agora Então Só confirmaram isso E agora o Gohan tem um arsenal ali de transformações Que é o Super Saiyajin O Ultimate E o Beast Então Só confirmaram Só confirmaram algo que já vinha de fora Algo que eu acho que os fãs imaginavam Que é uma transformação de fato mesmo E ali a gente já pode até traçar um caminho Para a transformação do Beast Que é basicamente uma evolução do Ultimate É colocar ali o poder oculto do Gohan Mais para fora ainda Ai meu Deus Mas vamos aguardar Porque ainda nem no mangá isso foi explicado O que é de fato a forma do Beast Bom Goten e Tranks tentam se fundir mais uma vez E mais uma vez dá errado Fazendo aí mais uma piadinha De que o Goten e o Tranks não estão sabendo mais fazer a fusão Engraçadinho Mas pô Gostava mostrar já um Gotenks adulto Fortão Ai A gente vai ter que acordar também E eu espero que quando apareça Seja um momento que você fale Valeu a pena esperar Entendeu? Eu espero E com isso O Gohan derrota facilmente o Gotenks E a luta do Goku E do Gohan finalmente começa O Goku já ativa a sua versão mais poderosa do instinto superior Que é sim a de cabelos brancos Não é o presságio Nem a forma ali verdadeira do instinto superior Que ele usa na saga Granola Eu via que tinha alguns fãs que achavam que era essa Mas não O instinto superior de cabelo branco Ainda segue sendo a versão mais poderosa do instinto superior E ali o Gohan também ativa a sua forma bestial Que eu achava que era uma mudança ali Era tipo um novo estado da forma bestial Porque em todos os painéis e quadros Que a gente tem desse capítulo aí O Gohan Beast aparece sem pupila E parece que tá com o cabelo reduzido Eu pensei ali O que eu tava pensando? Pô É um novo estado Assim como o instinto superior tem variações De instinto superior presságio Instinto superior completo O Beast vai ter um negócio assim também Um Beast controlado E o Beast full power Vai ter um negócio assim Mas Pra minha surpresa Não Não foi surpresa não O Toyotaro confirmou em seu Threads Finado Threads lá do Instagram Que Ele esqueceu de desenhar as pupilas Na forma Beast Então meu parceiro É só erro Não tem nada de mais É só o Gohan Beast Padrão Provável que no capítulo 103 Isso esteja corrigido E a gente não veja mais Esse erro aí Mas enfim A luta começa É uma luta bem mais ou menos Ali a coreografia Deixa muito a desejar O Gohan está sim Nivelado Com o instinto superior O que pra mim É uma forçação de barra Tremenda Ainda acho que o Goku Venha derrotar o Gohan Na sua forma Beast aí Mas eu acho que é uma forçação Tremenda O Gohan chegar nesse Nível assim De uma maneira que parece ser repentina O Gohan no filme ali Ele é dito Que ele estava meio enferrujado Ele não estava conseguindo detectar Que era o Piccolo ali Que estava ali vestido Com a roupa de soldadinho Da Red Ribbon Só que ao mesmo tempo No filme Eles também disseram Que o Gohan Vinha treinando em segredo E ali por isso também Ele conseguiu Soltar o Macan Kossapu Contra o Cell Max Então assim Foi um limbo esquisito Para o Gohan O que é um desenvolvimento Podre de ruim E que faz Dá essa sensação De ser algo forçado Se fosse Pô Se mostrasse Uma ceninha Do Gohan Já antes Do Super Hero Seja ali Um pouco ali Na Saga Mouro Seja algo ali Antes da Saga Granola Que o Gohan não participa Mas pô Mostrou um treinozinho E ali já surgiram Uns raiosinhos diferentes No Gohan Eu acho Já seria algo Pô Que a gente entenderia Dessa maneira Que está sendo feito Me parece algo Extremamente forçado Algo que não foi planejado E a gente pega O instinto superior aí A gente vê que é uma Pô Uma das melhores coisas Que o Super fez Tem refino Tem trabalho Tem desenvolvimento Tem algo muito bem construído ali E ali a gente vê o Gohan Do nada Simplesmente Igualar Essa força do Goku Tem a questão do potencial Eu sei que o Gohan é um dos caras Que mais tem potencial E isso toda vez é Pô Resgatado Como uma forma de Alterizar em cima do Gohan Como um bestial Com a forma ultimate Uma vez beleza Duas vezes Tá Mas vai enjoando E a gente tem margem A gente tem espaço ali De construção De várias maneiras legais De fazer De poder explorar Esse potencial do Gohan Na maneira que está sendo feito Só parece forçado Forçado E eu espero que o Goku derrote E dê uma lição Gohan Você tem um poder Você está poderoso Mas treine mais Treine mais E nessa de treinar mais Quem sabe ele também Venha a ajudar o Broly Já que A forma bicho Me parece ali Que é ativada Sempre que o Gohan Está com raiva Ou tem algum gatilho ali Sempre envolvendo a raiva O Broly Descontrolado Do jeito que é Pode ser ali Uma forma dos dois Alinharem ali Os poderes Não sei o que E treinarem Para controlar A raiva Bom Acho forçado Então E eu espero Que isso melhore Então a luta Do Goku Contra o Gohan Bicho É bem mais ou menos Não tem tanto capricho Assim Como todo capítulo Não tem muito capricho Envolvendo a arte Do Toyotaro Infelizmente Me parece Que ele foi muito rochado A fazer esse capítulo Então A gente vê ali Os desenhos Não tendo muito refino Principalmente envolvendo as mãos Se você reparar Em todas as mãos ali Poucas vezes ali Tem detalhe Da musculatura É sempre ali Só a forma Das poses Que o dedo vai fazer Eu acho que ele Não teve tempo Então Quem sabe No 103 A gente veja aí Um pouco do que O Toyotaro fez Na adaptação inútil Do filme De Drum Ball Super Hero Então Vamos aguardar O Toyotaro tem capacidade É um baita artista aí E a gente espera Que o Mais alto nível Que eu sei Que a gente sabe Que ele tem Seja entregue aí Nos próximos capítulos Que agora sim É inédito Se era pra desperdiçar Talento Se era pra desperdiçar Desenho medíocre Fazia isso Na adaptação Do Super Hero Bom Essa é a minha opinião Aí do capítulo 102 Do manga De Dragon Ball Super Comenta aí As suas opiniões Do que você achou Se você está achando Forçado Esse nível do Gohan Atualmente Se você achou Medíocre Também a arte Do Toyotaro Se você acha Que pode melhorar Enfim Comenta aí Que é isso Que nós conversamos No vídeo de hoje Então é isso Até a próxima Fui